Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. Mais de 94% dos municípios gaúchos pretendem promover algum tipo de protesto nessa sexta-feira, dentro do chamado Movimento do Bolo. Foram previstas reuniões internas, suspensão de serviços considerados não essenciais e bloqueios de, no mínimo, 17 rodovias no Rio Grande do Sul. O nome da mobilização alude ao tamanho da fatia dos impostos que é repassado aos municípios, de apenas 18%. Ao mesmo tempo, a União fica com 57% e o Estado com os 25% restantes. Em quatro anos, os municípios gaúchos deixaram de receber cerca de R$ 2,4 bilhões do Estado e da União. Os dados com a relação ao decréscimo de repasses a prefeituras foram divulgados nessa manhã pela FAMURS. Segundo o presidente da entidade, o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, a FAMURS também analisou as medidas que os municípios adotaram, nesses últimos anos, para economizar recursos para conseguir fechar as contas em dia. Somente em 2015, 60% dos municípios já afirmaram que terão dificuldades nesse sentido. O presidente da FAMURS também afirmou que, somente em 2015, 27% dos servidores das prefeituras já foram cortados no Rio Grande do Sul. Além disso, 39% dos municípios aderiram ao turno único. A federação insiste na retomada da discussão do Pacto Federativo para que os municípios passem dos atuais 18% para 30% do bolo tributário. Nessa proposta, a União fica com 40% e os estados com 30%. As prefeituras também pedem que o estado faça o repasse de R$ 259 milhões em atraso para saúde, transporte escolar e assistência social. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti